Pate ou ainda não consigo, não tem problema, divirta-se, experimenta, divirta-se, gostoso, gostoso, experimentação. Por quê? Com a repetição você vai conseguir, com a repetição você vai melhorar a cada dia e a sua dança vai surgindo, ela vai sair, ela vai ficar maravilhosa, pode ter certeza. Não importa a idade, não importa o peso, tá? Dança do Vente é pra você. A idade ideal é a sua, o corpo ideal é o seu. Olá meus amores, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos a nossa aula de Dança do Vente de hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Cavalcante, eu sou professora de Dança do Vente e profissional de Educação Física, especialista em ensinar qualquer mulher a dançar Dança do Vente, elevando a sua autoestima e sem sair de casa. Atualmente tenho mais de 1.180 alunas em mais de 18 países diferentes. Uau! E eu sou honrada e muito feliz, muito satisfeita, muito grata por tudo isso. E aqui estou pra compartilhar um pouco da Dança do Vente com vocês. Respira, salta o ar, relaxa seu ombrinho. Ombro pra frente. Afastou perninhas, afastou mãozinhas, dobra o joelhinho, estende e sobe na pontinha do pé. Desce mãozinha, dobra o joelhinho, estende e sobe. Joelma, essa noite tive insônia, dor de cabeça, eu fiquei num tédio. Olha, que fazer? Aí lembrei, vou fazer as aulas da Pathy. A hora passou que eu nem vi e a minha dor de cabeça foi embora. Que legal, Joelma, que bacana, que bom. Ai, menina, que bom. Que bom, fico muito feliz por você. Eu ganho meu dia, sabia? Lendo esse tipo de comentário. Hoje com o baixo papo que eu fiz com a Elisângela também. Ai, gente, é muito gratificante. Mãozinha, vai e volta. Vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. E vocês que estão voltando também, sejam muito bem-vindas de volta. Mas saiba que é caloroso, é gostoso, é uma comunidade, gente. É a nossa bandeira, né? É o estilo de vida. Relaxa o ombrinho. A gente vai afastar um pouquinho mais as perninhas. Estender os bracinhos e fazer um surfistinho aqui. Estende como se fosse pegar algo na lateral e volta. Respira. Solta o ar. Minhas amigas de Paraíba, Horizonte e Fortaleza Vamos fazer aula de Dança no Ventre e Ceará. Está com tudo. Ai, que legal. Sério, que bacana. Respira. Solta o ar. De novo, ombro para trás e para baixo, para liberar essa região. Para frente e para baixo. Para frente e para baixo. Alterna. Volta. Muito bom. Punho. Cerrado. Circula. Volta. Relaxa. Relaxa a mãozinha. Punho, punho, punho. Dedinho, dedinho, dedinho. Relaxa a sua mãozinha. Relaxa a mãozinha. Punho cerrado. Relaxa aqui, ó. Abre a mãozinha. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Não espere que ela fique bonita na primeira vez, tá? Na primeira vez ela fica estranha. Mas vamos lá. A esquerda às vezes demora mais. Tem sempre um lado que é mais teimoso. Pescocinho, um lado e outro. Volta. Enche. Solta o ar. Pezinho agora, tá? Coloca a mãozinha na cintura. Se precisar, põe a mão na parede para se equilibrar. Se não precisar, não coloca. Pezinho vem à frente. Conta cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Volta, Rosalina. Treinando belly roll. Fazendo desafio. Isso mesmo, Rosalina. Rosalina é minha aluna, gente. Do incrível poder da dança do ventre. E eu soltei um desafio de belly roll para elas. Para elas, uau. Para elas fazerem desafio e sentirem a diferença. E é muito gratificante, gente. Muito gratificante. Tenta pôr o pé no bumbum. Tenta pôr o pé no bumbum e esticar bem. Alonga bem essa musculatura que a gente tem aqui, ó. Dos quadriceps. Frente. Tenta pôr o pé no bumbum. Trocou. Oito lados. Cinco. E volta. Tenta pôr o pé no bumbum. Tenta pôr o pé no bumbum. Gostoso. Não consegui. É como se você puxasse para perto do bumbum. Puxa, 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 puxa. Eeeh. O máximo possível. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Porque hoje... Ui, ui. Afastou. Tá vendo? Lateral e lateral. Só. Só isso que eu quero. Vamos lubrificar e aquecer a articulação. Concentradinho, assim, lento, natural. Isso aqui, ó. É aquecimento, viu? Aquece, minha nega, aquece. Um lado e outro. Eu sei que na sua cidade pode estar frio. Eu ainda tô sentindo meu pezinho gelado. Mas daqui a pouco, conforme a gente for dançando, vai aquecer. Respira. Solta o ar. Duas vezes. Eu, Eugênia, toda crocante estou hoje. Ai, meu Deus. Amando. Ai, é uma crocância. Significa que você está gostosa. Ah, depois que murcha, perde a graça, tá? Crocância é boa. Aluna que ama a professora demais, gente. É maravilhoso. Rosalina. De ver se chama Rosalinda. De tão maravilhosa. Duas vezes. Mica. Denise. Meus coraçõezinhos, meu biscoito. Adoro, adoro. Gosto assim. Quero que você alongue pra um confeite. Maravilhosos. Se você não conseguiu alcançar o chão, coloca aqui, cruza o braço e fica aqui. Pesando. Mesmo que você conseguir, fica pesando aqui, ó. 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 Dobra. Desenrola. A última coisa é tirar a cabeça. Muito bom. Respira. Solta o ar. Bom. Nós vamos falar de bolinhas hoje. Bolinhas da cabeça aos pés. Sim. Vamos falar de bolinhas em todas as partes do corpo. E vamos abrir um pouco a mente de vocês sobre o que dá pra fazer na dança. O que dá pra colocar. Só vou deixar tocando atrás, só pra ter um clima. E lá vamos nós. Bom. Na dança do ventre, a maior parte da nossa dança, principalmente o lado sinuoso, é composto por bolinhas, oitos e ondinhas. Né? A gente vai ter um dia de ondas por todo o corpo. E é isso que faz os movimentos acontecerem. Tanto no pezinho, quanto no quadril, quanto no peito, ombro, mãozinhas, cabeça, cabelo, tudo. Por incrível que pareça. E hoje a gente vai fazer aí, bem gostosinho, várias bolinhas no treino assim, diferente, que a gente vai envolver o corpo inteiro. Posso fazer a bolinha com o meu pezinho? Posso. Pra isso tem que deixar o joelho aqui, ó, como base. Olha a minha base aqui embaixo. Ela não tá hiperestendida, nem tá lá pra frente. Ela tá aqui, ó, neutra. É uma base firme. Ou seja, posso, não vou depender desse pezinho para fazer essa base. E esse pezinho, ele pode fazer uma bolinha. Ele pode passar a minha frente e fazer uma bolinha. Pode fazer a bolinha e terminar aqui. Pode fazer a bolinha e terminar atrás. Transfere peso e pro próximo movimento. Então, vamos experimentar essa bolinha? Você vai arrastar o seu dedãozinho no chão. Então, vou começar com a perna esquerda. Então, eu saio daqui, ó, do meu andeor vagabundo. Tá vendo que eu tô com andeor vagabundo? Eu saio do meu andeor vagabundo, passo no chão o máximo que eu consigo passar e termino aqui atrás. Aqui atrás eu posso colocar o meu peso. Aqui eu saio do meu andeor vagabundo e termino atrás. Troco, transfiro o peso. É um movimento que funciona quando você está na música lenta, por exemplo, ou quando você quer fazer um giro. Mas daqui a pouco a gente treina dessa forma, tá? Vamos fazer essa bolinha com o pezinho primeiro. Posso usar o bracinho aqui, posso usar o bracinho aqui, posso usar aqui, posso, onde eu quiser. Posso passar com o meu pezinho aqui e ir atrás. Passo aqui e vou atrás. Eu vou só um pouquinho mais pra frente, que aí eu vou fazendo com vocês. Pernas direita primeiro, vou com a mão na cintura pra treinar, respirar. Solta o ar. Posso fazer essa bolinha sem tocar o pezinho no chão? Posso. Tentando não levantar muito o seu pezinho. Você pode fazer essa bolinha aqui. Você pode fazer essa bolinha aqui. Uma meia lua, né? Pra terminar aqui na lateral e em seguida emendar com uma bolinha de quadril pra poder fazer um outro movimento lá em cima. Mas vamos treinar esse, depois eu faço algumas variações. Aquele charminho no pezinho pode ser a bolinha e pode ser, gente, o infinito. O infinito pode ser desenhado aqui e ir pro próximo movimento. Com tudo que a gente desenha no corpo, a gente pode desenhar no pezinho. E o pezinho, ele tem que estar bem posicionado. Você pode usar os movimentos dele. Imagina saindo aqui, ó, pela fenda da saia. Ou não, a saia longa, só dando pra ver, às vezes, a pontinha do dedinho direcionando, né? Porque a saia faz o movimento. Respirou, perna direita e passou o dedinho, foi atrás. Traz esquerda, passou o dedinho, foi atrás. Direita, dedinho, foi atrás. Posso flexionar a perna de base? Quanto mais longe eu quiser que vá, mais eu flexiono a perna de base, tá? Não vou ficar assim pra sempre. Não, tem lá o momento. E troco. Dedinho e troco. E vamos limpar o chão. Adoro. De novo. Agora eu quero, com uma pose aqui, ó. Eu quero o braço ou aqui em cima, se você conseguir. Se você não conseguir, coloca aqui, ó. Nas laterais. Ok? Se você conseguir aqui, coloca aqui. Se você não conseguir, põe nas laterais. Pode ser as mãozinhas aqui, ó. Apontando pra baixo aqui. Ou aqui, apontando pra baixo. Vamos lentamente, ok? Estou aqui. Pezinho. Passei atrás. Vou trocar o braço. Pezinho. Passei atrás. Vou trocar o braço. Pezinho. Passei atrás. Braço na lateral. Pezinho. Passei. Pezinho. Passei. Muito bom. Nisso, a gente já imagina um círculo, uma bolinha no teu pezinho. Que é um charme, gente. Uau! Lindo! A gente também pode, de baixo pra cima, ok? Eu vou subindo com as bolinhas. A gente também pode fazer metade da bolinha e parar aqui. Por quê? Eu não preciso abrir a perna pra fazer o meu redondo grande. Eu posso fazer a metade da bolinha, em seguida colocar o quadril atrás, lateral, frente e fazer o meu redondo grande. Tem redondo grande no dança do ventre? Sim. Posso colocar aqui e fazer o redondo aqui. Posso colocar aqui e fazer o redondo, descer no tronco aqui e seguir pro próximo movimento. Eu só tô demonstrando, não preciso treinar, tentar isso agora, tá? Porque tem técnica do joelho, técnica das costas, isso aí é mais pra frente. Estando aqui, tenho essa possibilidade de bolinha. Tenho a possibilidade de bolinha com os pezinhos paralelos, dentro do eixo, certo? E fora do eixo. Essa bolinha fora do eixo, eu posso colocar o pezinho aqui à frente e fazer ela aqui, ó. Imaginando que estou percorrendo a mesma direção, o mesmo que eu iria percorrer na minha bolinha, certo? A diferença que eu coloquei aqui, ó. Pezinho paralelo, vamos fazer bolinha pro lado direito. Esquerda pra direita. Esquerda pra direita. Fora do eixo, tá? Fora do eixo, ó. Tá vendo que eu tô saindo aqui do eixo? Ó o joelho relaxado, alternando. Agora eu vou colocar o meu pezinho à frente e vou acompanhar com o quadril esta bolinha. Pate ou ainda não consigo, não tem problema. Divirta-se, experimenta, divirta-se. Gostoso, gostoso, experimentação. Por quê? Com a repetição você vai conseguir. Com repetição você vai melhorar a cada dia. E a sua dança vai surgindo, ela vai sair, ela vai ficar maravilhosa. Pode ter certeza. Não importa a idade, não importa o peso, tá? A dança do dente é pra você. A idade ideal é a sua, o corpo ideal é o seu. Muito bom. Agora eu sei que muitas de vocês têm dificuldade pra fazer a bolinha pra esquerda. Mas vamos lá. Vem em mim a entidade das bolinhas perfeitas. Brincadeira, gente. Não tem um santo ou uma entidade pra rezar. Não tem. Não tem. Fazer o quê? Então as bolinhas perfeitas... Ai, gente, tem fé. Tá? Direita pra esquerda. Da direita pra esquerda. E executa a sua bolinha. Pra você ver que... E com uma forma geométrica, né? O círculo. A gente tem aí uma infinidade de movimentos. Isso porque eu ainda vou mais pra cima com vocês. Perna esquerda bem à frente. Olha aqui meu pezinho com a deor vagabundo, tá vendo? E eu vou fazer o mesmo redondo fora do eixo. Posso fazer aqui, ó. Afasta, junta, afasta, junta, afasta, junta, afasta, junta. Outro lado. Afasta, junta, afasta, junta. Como que é esse afasta, junta? É aqui, ó. Pra qualquer deslocamento, eu uso isso aqui, ó. Só um pouquinho. E aí quando eu vou fazer minha bolinha fora do eixo, eu faço metade dela. E quando esse pezinho libera, eu tenho a possibilidade de tirar ele do chão. Experimenta. Só um pouquinho, tá? Não fica aqui. Marcha soldado. Fazendo um pé gigante, não precisa. É só um pouquinho que eu vou tirar do chão. Só um pouquinho que tira do chão. Já é o suficiente pra fazer sua bolinha. Vamos, amiga. Vamos, 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 vamos. Testa pro outro lado. Pode fazer aqui, ó. Bem plena. Bem plena, bem natural. Outro lado. Precisa apanhar a mão na cintura. Aí. Posso colocar a perninha direita à frente e executar. É o mesmo passinho. A diferença é que coloquei uma perninha à frente da outra. E já dá um negócio totalmente diferente, né, gente? Convido vocês a experimentar. Tirar o pezinho do chão. Gostoso. Faz bem. Alô, vou trocar a frente. Dobre a desenrola. Deixa uma coisa de chegar com a aberta. Respira, solta o ar. Jóia, prepara o corpinho que a gente vai subir com essa bolinha, tá? Peito, dá pra fazer bolinha? Dá. Mas é trabalho? Um pouquinho. É um desafio gostoso de cumprir. Primeiro passo pra fazer a bolinha com o peito é trabalhar aqui, ó. Fora e dentro. Você vai descobrir que tudo na dança é aprendível. Tudo. Tô no peito agora, eu vou ficar bem pertinho, tá? Você vai descobrir que tudo na dança é aprendível. Você pode aprender tudo. Você pode aprender como fazer bolinha, como fazer tudo. Você só precisa de duas coisas. Dormir e treinar. Mais duas coisas. Paciência e persistência, que é o mesmo que dormir e treinar. Dormir, treinei. Dormir e treinar. Totalmente importante. Por quê? Assim você vai criando novas ligações neurais e vai fazendo o movimento acontecer. Sobe e desce com o peito. Respira. 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 Pode ser que você se sinta um poste e o seu movimento esteja saindo pequeno. Significa que a sua musculatura vai ser fortalecida ainda. Que este é um movimento novo pro teu corpo. Então tenha paciência com ele e repita quantas vezes forem necessárias. Gente, parece óbvio, mas dormir é muito importante, tá? Dormir é essencial pra sua sobrevivência. Pra sua restauração como um todo. Uma pessoa que não dorme ou que acostumou a dormir pouco, precisa dormir um pouquinho mais. Até você se sentir muito bem e muito regenerada. O seu sono tem que ser reparador. Se o seu sono não for reparador, procure fazer bastante atividade física pra ter muito sono. Estar muito cansada pra dormir. E se isso ainda não resolver, procure ajuda. Porque o sono, ele é essencial, tá? Pra poder cuidar de você como um todo. Pra te deixar mais inteligente e criar novas ligações neurais também. Ó, fizemos fora e dentro. Agora eu quero que você imagine que o seu peito vem um pouquinho pra lateral e um pouquinho pra lateral. Tá tudo bem? Se parecer que você é um poste, se parecer que tá tudo colado, não tem nada de errado com você. Significa que com treino, paciência e persistência você vai chegar lá, tá? Tem que ter paciência. Não tem jeito. E repetir? É isso que vai fazer com que você chegue lá no teu movimento. Pode ser que nem esteja saindo o seu movimento agora. E eu peço que você não se preocupe se não estiver saindo. Eu quero que você se divirta e faça o melhor possível, tá? Lado, agora eu quero que você coloque o peito pra fora, lado e coloque o peito pra dentro. Se precisar, põe a mãozinha, põe a mão na cintura, se concentra. Vai buscar lá dentro o movimento, se concentra. O melhor possível é que você consegue se concentrar. Uau! Agora eu quero que você tente o outro lado. Ha! Pátio, hein, esse ficou bom ainda? Vou tentar o outro? Vamos, daqui a pouco a gente volta pra esse. Vai. Esquerda pra direita. Se precisar, põe a mãozinha na cintura, não tem problema. Perceba que só o meu peito está mexendo, o meu quadril não vai junto. Estabiliza. Respira. Respira. Tá tudo bem estralar alguma vértebra, uns negocinhos estralarem, tá tudo bem. Não tem nada de errado com você. Volta. Respira, solta o ar e tenta de novo. Pra um lado e pro outro. Volta. Pose. Pode pôr o pezinho aqui, pode pôr o pezinho aqui, pode pôr o pezinho aqui, pra você executar ele aqui, ó. Relaxa a perna de base, ó. Não deixa estendida assim. Se você ver que sua perna de base tá esticada assim, relaxa ela. Volta. É melhor ela dobrada do que esticadona daquele jeito, pelo amor de Deus. É muito importante, tá, gente? Ombro pra trás e pra baixo, circula com o ombro pra relaxar. Ai, lindas do meu coração. Como vocês são maravilhosas, como você é maravilhosa. Respirou. Vamos de novo, só pra gente começar a fixar esse aprendizado. Ó, vamos fazer com a perninha aqui na lateral, tá? Ó, eu não quero calcanhar aqui. Eu não quero que você bata o seu básico assim, ó. Kiko, Kiko, rara. Não, não, não. Seu pezinho sempre vai ficar aqui, ó. No máximo, aqui. Teu calcanhar tá escondido. Tá apontando com esse calcanhar aqui, tá escondido. Tá escondido. Calcanhar escondido, não quero mostrando aqui. E aqui, o seu calcanheiro vai estar escondido. Tá vendo? Escondido. Você consegue ver ele no espelho, ó. Mais de frente, ele está escondido. Posso colocar a lateralzinha do pé? Posso. Mas tá escondido. A Micaela, eu acordo muito cedo, não durmo quase nada. Eu dormi muito tarde, isso me deixa muito estressada. Aí comecei a fazer dança do vento com a Pathy. Me tira o estresse graças a você. Gratidão, Mica, maravilhosa. Gente, você que dorme pouco na semana, durma um pouco mais no final de semana, tá? E executa aqui, gente. Se você, na semana, não tem horas boas de sono, no final de semana, miga, dorme mais. Compensa toda aquela hora de sono que você perdeu. Tanto faz o lado do peito, tá? Não tem problema com a perna. Troca só a perna para não cansar e troca o lado do peito. Agora eu estou fazendo para a esquerda. Pode pôr a mão na cintura também. Só cuidado para não deixar o quadril ir. O quadril não pode ir, é só o peito. Troca o lado. Direita agora. Pézinho paralelo. Posso deixar o ombrinho ir também? Posso. Tranquilo. Não tem como você fazer o círculo de peito e não deixar o ombrinho ir. Um pouquinho ele vai, tá? Tenho duas opções. Tenho como deixar o meu ombrinho ir muito, muito, muito. Ou posso deixar ir só um pouquinho. Eu prefiro que ele vá só um pouquinho, tá? Em outras danças de fusão, usa-se muito com o ombro. É bonito, é bonito. Está errado? Não está. Você pode usar aquele que você quiser. Respira, solta o ar. Fizemos bolinha até aqui. Tem mais bolinha ainda, certo? Bolinhas. Ombro. Mãozinha. O braço todo. Gente, eu vou ensinar um círculo com o braço, mas vai ter que treinar para ficar grandão, tá? Círculo. Você pode imaginar que o seu braço sobe aqui, estende e desce lá atrás. O outro sobe, estende e desce. Então você pode fazer aqui. Um e outro. Estendi. Pode parar com o braço contrário. Só que para fazer esse exercício, esse movimento ficar, ó, de frente eu vou fazer, a gente geralmente faz de lado. De frente quase não dá para ver, tá? De frente quase não dá para ver o movimento. Por quê? Ele é bom de ser feito de lado. E aí você vai para o próximo movimento. Como que você vai treinar para fazer esse círculo grande com o braço, com o ombro? Pache tem a dor no ombro, bursite, tendinite, etc. Então você faz muito deste aqui, ó. E muito de estender o braço e trabalhar o braço aqui o mais alto que você conseguir. Eu sei que muitas de vocês, quando sobem um pouquinho mais o braço, dói. Ou não conseguem subir o braço porque a dor não permite. A dança, ela pode curar você, tá? Pode curar a tendinite e bursite do braço, cotovelo, né, do ombro, do cotovelo, da mão, do punho. É só treinar dentro do seu limite. Não deve sentir dor, tá? Treina dentro do seu limite, não é para sentir dor, não. Tudo que a gente fizer de braço aqui, está trabalhando, tá? Está trabalhando essa região. Aqui, pezinho próximo aqui, o rodapé. Estou perto da parede, tá? Coloco o meu bracinho aqui à frente e coloco atrás. Eu estou com quatro dedos de distância, meu pezinho no rodapé. Você tem que ficar o máximo de pertinho possível para ganhar amplitude no ombro. Esse movimento ajuda no véu no futuro, tá? Fiz aqui de um lado, depois tem que fazer do outro. Sempre compensar. A mesma quantia para cada lado. Muito bom. E aí, posso eu estar aqui fazendo determinado movimento. Teve um momento da música que fez algum floreio, enfim, alguma coisa que eu quero colocar aqui. E posso parar aqui. Ou posso começar do outro lado. Comecei aqui, esquerda, direita e parei esquerda. E aqui eu posso seguir fazendo meus próximos movimentos. Então, a gente tem esse movimento de braço, que ele é muito usado dessa forma, tá? Posso fazer um bracinho aqui e seguir o próximo movimento. Posso fazer um bracinho aqui e seguir o próximo movimento. De trás para frente, de frente para trás. O que fica bonito na dança? Toda vez que você for subir a mão, o braço, a mão aponta para baixo. Toda vez que você for descer o braço, a mão aponta para cima. É uma regrinha. Não é regra que deve ou não, tá? Só que ela faz. É como se fosse um degradê. Então, ao invés de deixar meu braço cair assim, eu deixo meu braço cair assim. Olha a diferença, né? Eu poderia cair desse jeito. Mas aqui é mais bonito. Olha o exemplo. Vou subir o braço, coloquei o dedinho para baixo. Vou descer o braço, coloco o dedinho para cima. Tanto com a mão virada para mim ou com a mão virada para fora. Tanto faz. Tanto faz. Só que tem que ter um efeitinho assim, ó. Bonitinho. Vou de lado. Adriana. O estralo que acontece nas juntas melhora com o tempo? Melhora. Porque vai ganhar lubrificação na articulação. Estralo, gente. São bolinhas de hidrogênio, né? No meio da articulação. E, minha amiga. Fica tranquila que melhora. Só que, até hoje, às vezes eu faço alguma coisa e escuto. Estão sentindo dor, tá show. Porque a gente tá mexendo. Às vezes a gente fica num lado muito tempo ou no outro lado muito tempo. Tudo isso influencia, né? Outra bolinha. Quer imaginar que tem uma bolinha aqui na frente. E eu passo a minha mãozinha aqui. Sobe, aponta para baixo. Desce, aponta para cima. E, assim, a gente ganha uma beleza nessas mãos, minha gente. E fica mais bonito. Posso fazer de frente? Pode. Pode relaxar o ombrinho. Pode relaxar aqui, ó. O... O tronco para os laterais. Posso fazer aqui? Pode. 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 Posso fazer aqui? Uma bolinha aqui? Pode. Lembra, quando o braço sobe, a mão aponta para baixo. Quando o braço desce, aponta para cima. Então, ó. Ai, por essa eles desesperavam, né? Ó. Relaxa teu ombro. Relaxa teu tronco. Para não ficar aqui, ó. Ih! Olha que lindo! Dos pés à cabeça. Pézinho, ó. E aí você ainda faz aquele olhar 43. Não precisa ser assim, não é uma cara, assim, de quero dar. Não é essa cara. É um olhar 43, assim, bem natural. É aquele olhar feminino que você tem, que é lindo, tá? A Jéssica. Numa dança, como pode-se usar o movimento do braço? Como seguir para o próximo movimento depois que usa ele? Jéssica! Posso responder essa pergunta no outro dia. Mas não hoje. Hoje a gente está falando de bolinhas. Senão eu vou fugir do assunto, gente. Mas, ó. Você termina... É... Se eu for entrar nessa, eu preciso de uma hora para falar disso. Onde encaixar o movimento de braço? Como fazer? Como... Enfim. Meninas do Incrível Poder da Dança do Ventre, anota aí para me cobrar essa aula, tá? Porque eu não sei se eu vou conseguir dar ela gratuitamente, gente. Mas tudo bem. Não se apegue a esse detalhe. Não tem problema. Está tudo certo. Se apega aqui, ó. Tocou uma flautinha. Um exemplo, tá? Exemplo. Tocou uma flautinha. Uma flautinha linda. E você está aqui maravilhosa. Aí você flexiona o joelho um pouquinho. Estica o joelho. Ó o joelho de baixo flexionando para dar um charme. Flexiona e volta. Gente, é a Jéssica da Ateliê que perguntou, viu? Desce e sobe. E vou para o próximo movimento. Eu nem preciso só fazer braço. Eu posso estar aqui. Chime, chime. Um lado. Outro lado. E... Não preciso estar em um movimento só para fazer braço. Mas eu posso fazer. Posso? Super posso. Fiz círculo frontal. Círculo na frente. Se eu mudar de assunto aqui, eu não vou conseguir passar para vocês todas as bolinhas que eu quero. Olha, pezinho bonitinho. Minha bursite não dói mais. Danço há um ano. Uhul! Está vendo o círculo na frente? Posso imaginar o círculo na frente. Subi, pondo o dedo para baixo. Desci, pondo o dedo para cima. Maria, você é linda. Obrigada pelo carinho que você tem conosco. Eu amo vocês. Gente, de coração, eu amo vocês. Amo o que eu estou fazendo. Ó, este braço. Quando vier um... Você pode usar. Exemplo. Marli, dá para fazer esses movimentos do braço com a batida lateral? Uhul! Se dá, só aqui, estou aqui. Tudo dá, tudo pode. Vamos para mais bolinhas? Vamos, porque senão a gente não vai conseguir fazer todas as coisas que eu separei para hoje, tá? Fizemos do pé, do quadril, peito, braço. Ai, que tem uns braços lindos de bolinha, gente do céu. Ombro. Aqui. Passei ontem esse ombro. Passei ontem esse ombro. Com deslocamento. É outro tipo de bolinha. Mais uma bolinha. Do pescoço. Aluga o pescoço. Vou passar a bolinha do pescoço e eu vou passar um cabelo. Um só, tá? Porque eu sei que tem umas malucas que querem cabelo aí. 80% das minhas alunas não ligam tanto para cabelo. Mas 20% adora. Aparecida. Você é maravilhosa, Paty. Nossa, você é top 10. Gratidão, meu amor. A gente também te ama. Gratidão, Diana. Ô, Jéssica. Anota esse tema que você mandou aqui. Porque isso aqui vai virar uma aula, amiga. Vai virar uma aula de pelo menos uma hora. Elaine, nós amamos você também. Ai, como eu me sinto amada. Olha para baixo. Olha para cima. Ai, que delícia. Faz um círculo aqui, ó. Para poder fazer a cabeleira. Volta. Ok. Essa bolinha com a cabeça pode virar uma cabeleira? Pode. Só que primeiro a gente vai fazer só a bolinha. Você está aqui dançando. Você pode fazer aqui, ó. E ir para o próximo movimento. Uma sugestão. Se você é uma pessoa que gosta de dançar de cabelo preso, vai fazer uma trança, essa aqui é uma boa. Se você, como eu, gosta de dançar com as gadeias soltas, isso aqui pode deixar o cabelo na cara. E quem está assistindo, você não tem aflição de ver o cabelo na minha cara? Imagina quem está te assistindo dançar, vê aquele cabelo na tua cara. Então, né? Posso fazer aqui? Posso. Só aqui. Se o meu cabelo estiver presinho, é melhor, tá? Posso usar aqui. Se o meu cabelo estiver presinho. Ou fazer uma bolinha pequena. É bonito. Um exemplo, tá? De musiquinha. Tem lugares, momentos em que você consegue colocar aqui. Posso deixar o meu tronco ir para eu fazer? Posso. Deixo o meu tronco ir para a lateral. Deixo o meu tronco ir para frente. Deixo o meu tronco ir para a lateral. Deixo o meu tronco ir para trás. Só que, quem tem cabeleira, grandona, deixa o tronco descer um pouquinho mais. Lateral, frente. Lateral, trás. Por quê? Aí não fica cabeleira. Se ficar, fica um negocinho de nada aqui. Que você pode passar a mão no cabelo e próximo movimento, se você estiver dançando sozinha. Se for grupão, eu sugiro que você faça algo assim grande com o tronco, tá? Posso fazer só com o tronco aqui? Lateral e subir? Posso. Posso fazer um redondo com o quadril e um tronco aqui? Posso também. Mas agora eu quero que você pense só no tronco, na bolinha aqui em cima. Desço um pouquinho para a lateral. Desço para frente um pouquinho. Olha, o tronco retinho. Cuidado para não ficar assim. O tronco sempre retinho, tá? Vou para a lateral e subo. Lateral, frente. Lateral e subo. Pode ser que você fique tonta fazendo vários desses. Então faz só dois, um lado. Agora vamos fazer para o outro. Lateral, acelerar. Já leio esse comentário e volto. Quem tem na Bia Lentite? Não é uma boa. Denise, a dança do vento é perfeita para trabalhar o corpo todo. Maravilha, uma dança completa. E a professora é muito linda. A gratidão por nos ensinar. Gratidão, Denise, pelo carinho maravilhosa. Então, gente, fiz para um lado, fiz para o outro. Show, show, maravilhoso, maravilhoso. Agora, eu quero que você imagine que você pode fazer uma jogadona de cabelo de um lado para o outro. Você pode usar o tronco aqui para fazer uma jogadona de cabelo. Meu cabelo é muito longo. Se o seu cabelo for mais curto, ele pesa menos. Às vezes, eu com o cabelo é longo e mais leve, beleza. O meu cabelo é tão pesado que se eu amarro, me dá dor de cabeça. Então, você imagina, né? Gente, isso aqui pesa, pesa, pesa mesmo. Então, você imagina, né? Para eu fazer o movimento, eu tenho que fazer mais força. Então, se eu quiser fazer isso aqui, eu tenho que fazer força. Isso aqui é uma bolinha que eu coloquei da diagonal para lá. Então, o meu pezinho está aqui. O meu tronco desce diagonal, frente e vai para lá, tá? O meu tronco, ele está sempre reto. Olha no espelho lá atrás. Ó, ele está retinho. Ele vai precisar fazer isso aqui. Ah, não faz isso! Enfim! Então, eu vim para a lateral e subir. Lateral. Se ficar um cabelo na boca, tudo bem, porque às vezes ele gruda no batom. Mas, o que não pode fazer é... Desce dançarina. Voltei em filme de terror. Então, peço que você tente o cabelo, se tiver dentro das suas possibilidades. Se você tiver alguma labirintite, alguma coisa assim, tenta não. Mas, se para você for de boa, vem da lateral e subir. Da lateral e subir. Isso é uma bolinha, gente. Posso ir para o outro lado? Da lateral, subir. Lateral, subir. Lateral, subir. Lateral, subir. Posso, posso. Eita, nós. Travou aqui, ó. Bem na cabeleira, se liga. Olha aqui. Viu? Hop! Os cabelos voando. Então, meus amores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês o que foi aprendido hoje. Eu vou escrever para vocês, para vocês relembrarem. Quais bolinhas nós fizemos de baixo para cima, de cima para baixo, em todos os cantos que vocês puderem imaginar, tá? Vou mostrar para vocês essas bolinhas. Vou escrever por quê. Hoje teve muito conhecimento. E, às vezes, a gente não anota, a gente esquece o que teve. Bolinha em todos os lugares. Bolinhas. Gente, hoje nós começamos, nós fizemos com os pés meia lua e inteira, né? Toda vez que eu falar para vocês meia lua, significa que é meia bolinha. Fizemos com quadris fora do eixo e com o pé à frente. Lembra que dá um efeito diferente? Vocês viram que eu me empolgo, né? Aí eu fico aqui, assim, dando o melhor aqui. Ó, Silmara. Pathy, o que eu não aprendi fazendo aula presencial eu estou conseguindo fazer agora com o seu método? Estou muito feliz. Uau! Ai, menina do céu! Que incrível! Que incrível! Gente, isso não é a primeira vez que eu leio esse tipo de comentário que eu escuto. Nossa, eu fico muito emocionada. Sinal de que o conteúdo é forte. Então, a gente fez pezinhos, a gente foi para os quadris, certo? Em seguida, vou colocar outra corzinha para separar. Em seguida, nós fomos para peito. E usamos poses diferentes. Então, a gente usou poses diferentes nos pés e etc. Em seguida, nós fomos para os braços. Círculos laterais e a frente. Em seguida, cabelo e cabeça e cabelos. A gente também fez esse pezinho usando o braço. Lembra? A gente fez braço em L, fez braço afastado. O que traz muita graciosidade à dança. É uma diversidade imensa de bolinhas. Mensagem de hoje? Dormir e treinar. Eu não vou cansar de repetir. Pode ser que você canse de ouvir. Mas eu não vou cansar de repetir. Por quê? Essa noite você vai descansar. Pode ser que algum movimento não tenha saído hoje. Pode ser que o redondo com o peito não tenha saído hoje. E está tudo bem. Não tem nada de errado com você. Pelo movimento não sair a primeira vez que você tenta. Leva tempo para sair. Então você dorme. Amanhã você tenta outra vez. Aí você dorme. Depois de amanhã você tenta outra vez. E com paciência, persistência, que é persistência, repetição. Você vai conquistar o movimento que você quer. Você vai conseguir fazer. Tá? Pode ter certeza que você vai conseguir. Meus amores. Por hoje ficamos por aqui. Beijo, gente. Música